Quando eu te vi na minha frente, vi que o amor é tão diferente Eu inocente, caí sem querer, foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que pirei, meus pés sairão do chão, eu posso até voar, seguro meu coração Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção, numa canção, numa canção Quando eu te vi, logo pensei, é o amor que eu sempre sonhei Meu coração então disparou, quando você sorrindo me olhou Eu acho que pirei, meus pés sairão do chão, eu posso até voar, seguro meu coração Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Eu acho que pirei, meus pés sairão do chão, eu posso até voar, seguro meu coração Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção